Olá pessoal, tudo bem com vocês? Assunto delicado. O youtuber Felipe Neto, que todos vocês conhecem, contou que está em depressão profunda e que foi ao shopping nesse último fim de semana, onde gastou 60 mil reais em compras para ver se afogava as mágoas, se distraía um pouco. E ele mesmo contou depois que não funcionou esse negócio de gastar 60 mil reais em compras para tentar despistar esse desequilíbrio emocional, para tentar fugir dessa depressão em que ele se encontra. Não funcionou. Serve como alerta porque tem muita gente que faz isso, né? É claro que o Felipe Neto é um caso especial porque é uma pessoa rica, merecidamente, trabalhou para isso, trabalha para isso, então a conta dele é gorda. Mas mesmo uma pessoa que de repente ganha salário mínimo, enfim, ganha um salário baixo, também não pode, tem que se controlar, não pode chegar e gastar mais do que ganha. Porque aí é que você vai ficar em depressão mesmo quando chegar a fatura do cartão. Aí é que para pagar, né? Você vai ter que fazer empréstimo e tal, cartão de crédito, juros altíssimos, aí é que a depressão vem mais forte. O Felipe Neto admitiu que está deprimido. E o humorista Whindersson Nunes se queixou recentemente também nas redes sociais, dizendo que não está suportando a fama e que pretende dar um tempo longe dos palcos assim que cumprir aquilo que está já agendado, respeitando os contratos que ele assumiu e depois vai dar um tempo. Não sei até que ponto isso realmente é sério. Mas eu acho que quando as pessoas se abrem nas redes sociais, elas admitem que estão com esse tipo de problema, a gente precisa tentar ajudar e ao mesmo tempo tentar aprender. E são muitos os que acham que esses artistas estão chorando de barriga cheia. Ah, isso aí é mimimi, imagina só. Há quem desconfia que os famosos se vitimizam para ganhar público e ainda mais seguidores. Será? Acho que no caso deles, não. Não ponho a mão no fogo nem pelo Felipe Neto e nem pelo Whindersson Nunes. Não os conheço pessoalmente. Não tem procuração para defender nenhum dos dois. Mas eu estou acreditando que eles passam mesmo por um mau momento psicológico, um abalo emocional. E muito ligado à fama que eles conquistaram. No passado a gente falava estar na fossa, né? Mas aí não tinha a ver com fama, tinha a ver com relacionamento, brigava com a namorada e tal. Então, aí ficava na fossa. E também é o caso dos dois aí, do Felipe e do Whindersson, porque eles tiveram problemas de relacionamento recentes. Essas crises são plenamente superáveis, tá? São superáveis. Com ajuda psicológica, com o tempo que passa e com um novo amor que vai aparecer, porque eles são jovens. Mas o Felipe Neto admitiu estar em depressão e à base de remédios. Também contou que os amigos dele estão se revezando para não deixá-lo sozinho em casa. Ótimo que os amigos ajudem nessa hora. Eu quero até aprofundar um pouco mais esse assunto, até porque esses são problemas de todo mundo. Não são exclusividade de pessoas famosas. A depressão é um dos males do século. E tem muita relação até mesmo com as tecnologias digitais de comunicação. Sim, porque as pessoas só se comunicam agora através do celular, do zap zap. E deixam de ter um contato mais íntimo, de ter aquela presença mesmo na vida dos outros, do olho no olho. Será que isso faz bem? Eu acho que não faz bem. Eu acho que tem que equilibrar. Mas pode acontecer com qualquer um, porque todos nós estamos aí, estamos aí nas redes, estamos nos comunicando de alguma forma à distância, ainda mais com a pandemia. E aí eu vou estabelecer aqui para vocês, para ver se eu estou errado. O roteiro, o roteiro dos famosos. O roteiro da vida dos famosos quando chegam a esse ponto. Primeiro, a pessoa posta alguma coisa nas redes sociais que faz sucesso. O vídeo viraliza. E aí começa a chamar a atenção da imprensa, das televisões, começa a participar de programas, começa a ser entrevistada. Aí aquele negócio que era espontâneo, que era verdadeiro e natural, passa a ser um compromisso. Os compromissos se multiplicam. A agenda fica lotada. Cada vez mais, mais, mais. Entram em cena agentes, empresários, patrocinadores, fãs. Não que isso seja ruim, muito pelo contrário. No fundo, no fundo, é o que todos almejam. Mas quando passa do ponto, complica. Aquilo que era feito organicamente, para usar uma expressão típica da internet, passa a ser feito por obrigação contratual. As risadas já não são mais tão espontâneas. Aliás, as piadas já começam a ficar desgastadas. Tem que renovar o tempo todo. O dinheiro entra em grande quantidade no bolso, na conta, mas a paz foge correndo. Qual seria o ponto de equilíbrio? Pergunto eu e gostaria que vocês me dissessem. Como crescer sem ser devorado por si mesmo? Isso é possível? Ou essa implosão emocional é coisa de gente frata? O que vocês acham? Gostaria de saber a opinião de vocês. Eu penso que é preciso manter as rédeas de si mesmo. Domar esse apetite de querer sempre mais. E dizer sim o tempo todo. Como se recusar algum excesso, algum compromisso, fosse jogar dinheiro fora. Só porque os outros estão mandando. Adianta alguma coisa ganhar rios de dinheiro e gastar um monte com remédios para depressão, com terapia? Os artistas, mas não só os artistas, precisam aprender a dizer não com elegância. Mas tem que dizer não sim. Corta dois shows por noite é muita coisa. Não vou dar conta disso aí. Não vou fazer. Dez compromissos num dia. Entrevista na Globo, entrevista na Folha de São Paulo, entrevista na Record, entrevista... Não. Não vai dar. Não vai dar. Não. É não, é não. Ah, mas precisa porque os patrocinadores estão pressionando, isso aí já está combinado lá com o pessoal da televisão. Não. Não. Não é não para tudo, mas é não para aquilo que te faz mal. Nos excessos, a nossa máquina pifa. A piada perde a graça. A cabeça não aguenta. Quantos e quantos poetas, escritores, psicólogos, quantos e quantos profissionais não tocam, não escrevem sobre esse assunto, você encontra uma literatura enorme a respeito dessas questões psicológicas. Sabe quem é que está dando lição nesse campo? O Cuca, treinador de futebol. É, que foi lá no Atlético Mineiro, se tornou campeão depois de um ano difícil, um ano de muito trabalho, e depois disse assim, não, não vou renovar o contrato. Agora eu vou dar um tempo, vou descansar com a família. Não foi a primeira vez que o Cuca fez isso. É um padrão de comportamento que ele adotou já há algum tempo, agora que as pessoas repararam isso, porque ele fez isso no Palmeiras, fez isso em vários times que ele passou aí. Qual é o padrão? Ele trabalha muito, se esforça demais, ganha, levanta o troféu e depois dá um tempo para voltar com a bateria recarregada. Por isso que o Cuca é um sujeito leve. Pelo menos é o que a gente nota, o que a gente acha, a distância. É a impressão que a gente tem. O Cuca é um sujeito bem humorado, que está sempre disposto. Outros treinadores não teriam coragem de dizer não, porque é muito dinheiro envolvido. Eu estou falando dos famosos, mas sempre chamando a sua atenção, porque esse colapso emocional pode acontecer com qualquer profissional. Aliás, não precisa nem ser profissional. Pode acontecer até com um adolescente. Porque na hora que você, por ventura, explodir, todos os que tomam conta da tua vida e que ganham para isso vão te abandonar. E sozinho vai ficar ainda mais difícil. Correto? Eu tenho certeza que o Felipe Neto e o Whindersson Nunes vão sair dessa fossa. Vão dar a volta por cima. E acho muito bom que eles tragam esse assunto para discussão nas redes sociais, ao público, porque realmente é um problema muito sério e que a gente tem que ser humilde para aceitar o que está acontecendo. Não é só você achar que é com os outros que acontece. Pode estar acontecendo com você também, no seu universo. De repente você não é uma pessoa famosa, não é um artista, mas está passando por isso. Então, é hora de se abrir e buscar ajuda. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Em breve teremos grandes novidades aqui no Brito Júnior TV. Olha, fica a dica final aqui. Cuide bem da sua agenda. Se os compromissos não couberem na sua agenda, você não vai dar conta. E vai ser pior. E outra coisa, clones por enquanto, só na ficção. Não tem ninguém que faça o serviço pela gente. Um beijo. A gente se fala na próxima crônica.